Fala Amarajá, tudo bem? Para quem não conhece, eu sou o professor Deni, técnico de atletismo e psicomotricista e hoje eu estou aqui para falar como você pode ser veloz na sua prova de 5 km. Vamos lá! Para você ser melhor, mais rápido na sua prova de 5 km de rua, você tem que se atentar a alguns fatores nesse dia. O aquecimento, além do aquecimento geral, um aquecimento específico, ali dinâmico, pode até fazer algumas técnicas de corrida, tem que fazer um aquecimento de ativação neural. O que seria um aquecimento de ativação neural e por que fazer esse tipo de aquecimento? A gente sabe que os 5 km virou uma prova curta. Para quem corre longa distância virou uma prova curta. Então, essa é uma prova rápida. Então, o estímulo neuromuscular, ele tem que estar pronto para responder. E se eu não faço alguns estímulos de velocidade também no aquecimento, eu não consigo deixar isso melhor preparado no meu aquecimento. Então, se atenta aí nessa ativação neural. Depois, tem que fazer uma largada forte. Então, chega cedo, se posiciona melhor lá na frente, na corrida de rua. Os primeiros 400 até 600 metros, tenta dar um sprint, sim, e depois imprime o seu ritmo de corrida. Claro, treina isso antes também, senão você vai quebrar logo no primeiro quilômetro. Então, um tiro forte ali, uma largada forte, é muito importante para você não ficar no chamado caixote, onde fica aquele bolo de pessoas. O que vem exatamente a calhar aí com o nosso próximo quesito aí, que é o sento mútuo. Água. Eu tomo ou não tomo água? É uma corrida muito curta, geralmente coloca uma a cada 2 quilômetros postos de água. Então, tem corrida de 5 quilômetros, dependendo do atleta, que nem vai dar tempo de beber água, senão vai perder mais tempo. E por último aí, os nossos treinos intervalados. Tem que ter um treino intervalado em uma a duas vezes por semana, para você poder melhorar a sua velocidade. Dia da prova, faz um simulado aí uma semana, duas semanas antes, para ver como que você está nessa prova, tá bom? Se você gostou, curte aí, compartilha. No site que eu estou deixando aqui para vocês, também tem vários cursos, treinamento, corrida, atletismo. Grande abraço, fique com Deus!